Lhe irakne sef, Estado-Maior, General FFDTL, Major, General Eranan Timur, Ratua Fungremata participa em encontro interministerial e a Palácio-Govarno, sexta semana. Lera declara que a carta nebenia representa a Força Armada Ratua, líder nacional CIRA. Retou na resposta o seu líder nacional, Xanana Guzmão. Maiba resposta ne, lá do ressentimento nebe CIRA expressa e a carta refere. Líder máximo FFDTL, Nedehan, con a carta refere, veterano CIRA, Maxi Turhamutuk, Hodi Kualia. Takao carta nebeke, hau haruka, laos hau, hau dit, hau en nome Força Defesa Timor-Leste, lili oficiais generais, oficiais corneis, a mi hato, laos ba, maun bocha nandit, ma me ba, líderes históricas totu, a mi hato, a miña preocupação, a miña sentimento, a miña funda nação, a miña, a miña fundador FFDLINGA, fundador Valentim, ma miña nasa, a miña funda, a miña funda, a miña situação política, Rai Lara, o si governo, a miña, a miña sentimento, ladrón satisfeito. A miña haruka surateneba, líderes históricos, a miña, a sirabele Teto, a sirabele Dacin, a miña, 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 Entretanto, com a artilha de Timor-Niang, retém-responho se sanando Guzmão e a loronça no Sengrua, fulazunho de Nangem. Lolita Cabral, Aniseito Leite, Jemen.